Petro Mela 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 Dizem, tatozmi, inem, são os ciais Lez kawaleria você tem, e... Ai, ai, ai Pesele, não vai ficar com o cabelo Ai, ai, ai Lez, pôr, diz, a como você já vai? Petronela, Petronela Ai, 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 ai Petronela, Petronela, Petronela Ai, 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 ai Petronela, Petronela, Petronela Ai, 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 ai Petronela, Petronela, Petronela Ai, 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 ai Petronela